E essa daqui é o Seu Mar no Abril Promocional para você finalmente deixar a casa pronta. Você que recebeu a chave da sua casa, do seu apartamento, é hora de trazer o Seu Mar à planta que todos os vendedores vão fazer aquele projeto maravilhoso com bom aproveitamento do espaço, tá certo? Sem dúvida. Inclusive, se o cliente quiser, nós podemos ir até a residência fazendo um orçamento sem compromisso no local. Perfeito. E o bom é que você pode realmente fazer tudo porque aqui você paga como precisar, em até 12 vezes, é isso? Exato. Como ou sem entrada e se você preferir, pode pagar em 5 pagamentos sem juros também na promoção. Precinho super caprichado para você dividir em 5 vezes. Gente, tem cozinhas, home theater, olha, dormitórios com bancada para estudo. Essa cama é bárbara, né, Fran? Exato. Essa cama é de box também, com aproveitamento cotal embaixo, pode ser casal solteiro e é uma exclusividade da Seu Mar. Perfeito. Você viu que eles capricham, inclusive o acabamento também é muito bom, todos os detalhes, os puxadores, as dobradiças. Sem dúvida. Temos acabamentos também resinados ou então melamínicos. Na cozinha tem uma composição muito grande de módulos. Você consegue realizar o seu projeto com bastante conforto na Seu Mar. Bom, dá até para fazer um closet, né? Sem dúvida. Esse é o closet, o SMR, composto por prateleiras, gavetas e sapateira. Você pode aproveitar qualquer tamanho de espaço com ou sem portas. E se preferir, pode comprar também aos poucos, conforme o seu orçamento doméstico. E olha, falando em portas, quero frisar que eles trabalham com portas de correr vários acabamentos. Para você que tem pouco espaço, é sempre uma grande ideia, uma solução boa. Então não deixe de consultar. Traga a planta, porque você vai ter um projeto como você sempre sonhou e vai poder finalmente fazer a casa inteira. Dormitórios, lavanderias, cozinhas... Exatamente. São 74 opções de armários aguardando por você aqui na Seu Mar. E não se esqueçam, 12 vezes com ou sem entrada, abrindo todos os domingos, tem estacionamento próprio. E você pode encontrar no Shopping Móveis Moema. Na Avenida Ibirapuera 3303, telefone 241-7733. Tem no Jardim Anália Franco. Na Emília Marengo 110, fone 66719190. E na Francisco Matarazzo 941. Telefone 3873-3834. Seu Mar, aproveite. Venha.